Felicidade Particular, ela é particular Livros tão caros, tanta taxa pra pagar Meu dinheiro muito raro, alguém teve que emprestar O meu dinheiro, alguém teve que emprestar O meu dinheiro, alguém teve que emprestar Morei no subúrbio, andei de trem atrasado Do trabalho ia pra aula, sem jantar e bem cansado Mas lá em casa meia noite, tinha sempre a me esperar Um punhado de problemas e criança pra criar Para criar, só criança pra criar Para criar, só criança pra criar Mas felizmente, eu consegui me formar Mas da minha formatura, não cheguei a participar Faltou dinheiro pra beca E também pro meu anel Nem o diretor careca Entregou o meu papel O meu papel, meu canudo de papel O meu papel, meu canudo de papel E depois de tantos anos, só decepções, desenganos Dizem que sou um burguês, muito privilegiado Mas burgueses são vocês Eu não passo de um pobre coitado E quem quiser ser como eu Vai ter é que penar um bocado Um bom bocado Um bom bocado Vai ter é que penar um bocado Um bom bocado Um bom bocado Vai ter é que penar um bocado Vai ter é que penar um bocado Um bom bocado Um bom bocado Vai ter é que penar um bocado Um bom bocado